1 grau, tá? 1 grau. 1 grau? Tô com frio no rosto, sabe assim? O rosto gelado. Muito legal. Não dá não, muito escuro. Gente, tô aqui no rooftop das Galerias Lafayette. Não tá muito frio não. Torrechel tá apagada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha que lindo. Museu do Louvre. À noite. Tamo aqui num frio... Quantos graus tá aí? 1 grau. Tô com frio no rosto, sabe assim? O rosto gelado. Né? Tá muito frio. Gente, dá só uma panorâmica, né? Pavilhão Richelieu. Olha como aqui é lindo. Música Parece que de dia brilha mais. Não parece? Muito louco. Muito louco. Vamos dar um giro aqui. Música E aí? Música Gente, acabei de chegar do Louvre. Aí eu tô descindo o ônibus. Vou mostrar pra vocês o meu hotel da parte de trás. Da minha janela. Dá pra ver a torre. Mas eu vou mostrar pra vocês o meu hotel na lateral. É aqui, ó. Esse prédio grandão aqui, ó. Lá na frente. Ali na esquina. Tá em obra aqui. Meu quarto é um daqueles ali. Quinto andar. Aí você sai ali. Atravessa essa rua aí. Que tá toda em obras. Música Música Aí você sai ali na... Naquela esquina ali, ó. Ali é a entrada do hotel. Atravessa a rua. Sai na torre. Agora deve ser o quê? 10 horas da noite. Tem pouca gente na rua. Tem pouca gente na rua. Tem pouca gente na rua não. Tá tudo interditado aqui. Não sei por quê. Desde o ano passado. Tá meio bagunçado aqui o negócio. Uma demora que vai crescer o todo o mesmo tempo. Tro Al 24 번. Viva description o." "- Eu só quero ver o que parece hora". Aposto de relationship. Legenda Adriana Zanotto